Não entendo como o fulano não consegue fazer isso. Como que ele não consegue se ele é tão inteligente? Como é que ele esquece os compromissos se ele é tão inteligente? Como é que ele esquece os compromissos se ele tem uma memória tão boa? Como é que ele esquece os compromissos se ele lembra de coisas que ele viu 10 anos atrás? Muita gente conhece os sintomas e as características do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas pouca gente conhece as características das altas habilidades e superdotação. E muito mais raro são as pessoas que conhecem a junção dessas duas condições. Ou seja, quando uma pessoa tem uma alta habilidade cognitiva, uma alta inteligência e, ao mesmo tempo, possui o transtorno de déficit de atenção, o TDAH. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a interseção dessas duas características. Na verdade, dessa característica, que é a altas habilidades e a superdotação. E o TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, se você gosta de receber informações sobre esses temas, e se você quer apoiar nos canais, se inscreve aqui. Deixe um comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo, sobre o que você quer ouvir aqui no canal. Então, vamos começar pelas definições. O que é o TDAH, o que é a superdotação, as altas habilidades, e o que é a dupla excepcionalidade. Problemas de aprendizagem, problemas de funcionamento, junto com alguma outra excepcionalidade, como, por exemplo, um alto QI e uma alta inteligência. Então, começando pelo TDAH, que muita gente conhece, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que o cérebro não se desenvolveu como tipicamente deveria. E, por isso, uma série de fatores cerebrais ali, uma série de regiões, uma série de funções, elas estão prejudicadas. Então, existe toda uma pesquisa sobre a neurobiologia do TDAH. O TDAH tem manifestações comportamentais, cognitivas, psicológicas, emocionais. E tem uma morfologia toda que explica isso. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode se manifestar de três tipos. Você pode ter um TDAH mais desatento, com um perfil bastante desatento, e não hiperativo. E você pode ter um perfil bastante hiperativo, e não muito desatento. Ou você pode ter o perfil misto. Então, são essas três apresentações do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como que a gente diagnostica isso? Bom, vai exigir um diagnóstico, muitas vezes, de psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, testagens. Mas a gente faz sempre uma avaliação histórica e contextual. Então, no TDAH, a gente coleta informações sobre vários aspectos do funcionamento do indivíduo em vários ambientes. Então, é importante a gente coletar esse histórico, porque, às vezes, a pessoa que tem TDAH, ela vai manifestar dificuldades em vários domínios e em vários ambientes. Então, vai ser uma pessoa que, também, quando ela está ali nas suas atividades de lazer, ela também fica inquieta. Ela também fica extremamente agitada, extremamente hiperativa. E não só, por exemplo, na escola. E esse transtorno, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, o que significa que isso tem que estar presente desde sempre. Apesar de que existem alguns autores agora que dizem, por exemplo, como Berkeley, que dizem que você pode diagnosticar uma pessoa que não tinha muitos indícios de TDAH na infância e tem na vida adulta. E a gente pode entrar numa discussão sobre isso. Parece que todo mundo hoje tem TDAH. Parece que isso é uma coisa comum. Parece que tem muito mais TDAH do que estatisticamente deveria ter. Eu acho que isso diz muito sobre o tipo de conteúdo que a gente consome, o tipo de vida acelerada que a gente vive, o tipo de funcionamento cognitivo que a gente exige da gente própria. A gente vive num mundo que é muito propenso a distrações e muito propenso à aceleração. A própria internet, por exemplo, o modo como ela funciona, essa coisa das janelas, não é uma coisa que funciona de uma forma que vai ao encontro do modo como o cérebro funciona. Pelo contrário, ela muitas vezes vai na contramão de como as nossas cognições, a nossa memória, de como o nosso comportamento cognitivo deveria funcionar. Então, a gente vive num mundo muito rápido, com muito conteúdo, com excesso de conteúdo e muitas vezes excesso de conteúdo com pouca relevância, pouca profundidade. Se você for ver nos livros, por exemplo, você vai ver nas bibliotecas, nas assistentes de livros mais vendidos e você vai consumir. Muitas vezes as pessoas vão achar que elas não conseguem ler, que elas não conseguem aprender, que elas não conseguem consumir aquele material e memorizar porque o problema é delas. O famoso fenômeno da onda se quebrando nela mesma, que eu falo lá no meu curso. Então, eu faço essa ilustração de uma onda. Quando a onda quebra, ela joga água para cima dela mesma. Muitas vezes é isso que acontece quando você consome um conteúdo ruim. Você não sabe que o conteúdo é ruim, você acha que o problema está em você. Então, parece hoje em dia que quase todo mundo tem TDAH. Por quê? Os conteúdos, em geral, são muito rasos, são muito ruins, são feitos para caçar a sua atenção, para você assistir, dar aquela visualização e depois deu, né? Está cumprido o propósito daquele conteúdo. Então, muitas vezes, você pega um livro que não tem muita profundidade, eu falo bastante isso lá no Horizonte Cognitivo, que é a minha plataforma de conteúdo, e você pega um livro que não tem muita profundidade, muito conteúdo. muitas vezes é um livro que nas primeiras 20 páginas ele dá todo o seu conteúdo e depois fica repetindo aquilo por 300 páginas. Então, as pessoas não conseguem ler, não conseguem mais seguir e acham que devem, de alguma forma, terminar o livro, né? Diferente de uma música, por exemplo, que a pessoa, quando não gosta, passa a música e não se sente culpada. As pessoas têm essa coisa com o livro de que eu não posso terminar, eu não posso não terminar um livro, eu tenho que finalizar, senão eu tenho algum problema moral, algum problema, né? De comportamento, de conduta. Então, muita gente acha que tem TDAH e não tem nada a ver com o transtorno de neurodesenvolvimento que atinge áreas cerebrais relacionadas ao controle inibitório, ao controle de atenção, a modular as emoções, o planejamento, a regulação das emoções. Então, muito cuidado aí em fazer esse diagnóstico aí de uma forma rápida e eu tenho TDAH porque eu não consigo ler. Pera aí, você está lendo o quê, né? O que você está tentando ler? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Você tem que estar interessado. A tua motivação e o teu interesse, eles não são negociáveis. Você não consegue clicar um botão e ficar interessado em alguma coisa. Então, muito cuidado quando você está estudando, está numa faculdade, está estudando uma matéria que você não gosta, que você odeia, que você acha extremamente chato e você não consegue prestar atenção naquilo e você não tem motivação, não tem engajamento, o teu sistema afetivo não está nem perto de achar aquilo interessante. Aí, você acha que você tem TDAH por conta disso. Você tem que se interessar pelas coisas para que o aprendizado ocorra. O aprendizado exige atenção, exige foco, exige uma intencionalidade e exige um envolvimento afetivo. Então, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, você não vai clicar um botão e você vai aparecer com TDAH. Tem toda uma morfologia ali, uma alteração de estruturas cerebrais que depois eu vou falar mais um pouquinho. A definição das altas habilidades de superdotação já é uma coisa um pouco mais complicada. Há alguns autores que vão definir pelo nível de inteligência, que é medida por testes psicométricos de QI. Então, você pega um teste de QI e você afere aquilo que a gente chama de inteligência geral, que seria a característica que o ser humano tem, a característica abstrativa de entender as coisas e de classificar e entender e caçar padrões, relacionar esses padrões entre si e tal. Então, isso seria o fator G, que, segundo vários e vários pesquisadores e várias teorias, quase todos os testes de QI, testes de inteligência, medem, na verdade, esse fator G. E aí, o teste de QI vai medir esse fator G, vai tentar pegar instrumentos estatísticos, psicométricos, que a gente chama, que são instrumentos que medem características psicológicas de uma forma estatística, matemática, mensurável, e vão tentar extrair ali um número. E esse número vai estar baseado na idade do sujeito, comparando com grupos como a idade, grupos da mesma idade dele, etc. E muitas pessoas vão definir, então, as altas habilidades de superdotação por indivíduos com QI maior do que 130, por exemplo. Já peguei estudos que definiram como superdotação, por exemplo, como pessoas com QI em mais de 120. Aí tem o Ranzulli, lá, com a sua teoria dos três anéis, que diz que as altas habilidades são definidas por um alto interesse em alguma coisa, né? Um alto engajamento com tarefas, uma alta criatividade e uma alta habilidade, um alto desempenho em algum domínio. Esse é um conceito controverso, né? Das altas habilidades de superdotação. Lá no meu curso, eu trabalho melhor isso. Não existe um consenso entre países, entre pesquisadores. O que a gente sabe é existem pessoas que têm um funcionamento muito mais intenso, um funcionamento muito mais rápido, aprendem mais rápido, sentem mais as emoções, sentem de forma mais profunda, têm um processamento sensorial mais profundo, têm cérebros maiores, têm cérebros mais hiperconectados, áreas cerebrais mais hiperconectadas. Então, para mim, a definição de altas habilidades e superdotação, né? Ou um indivíduo com alta inteligência, é justamente essa. Você tem um potencial maior naquele indivíduo e que muitas e muitas vezes vai estar adormecido ou vai estar desperdiçado ou nunca vai ser visto por conta de você não saber que tem aquele potencial. E grande parte das pessoas que têm grandes potenciais cognitivos de memória, de associação, de criatividade, não se acham tendo isso. Isso é uma coisa muito importante a você sempre ressaltar. Porque muitas vezes eu recebo comentários e depoimentos lá no Instagram de pessoas que fizeram testagens, não acreditaram na testagem, fizeram de novo e deu um QI super alto, uma inteligência super alta, uma criatividade super alta, uma memória super alta e essas pessoas não se sentem dessa forma, não se sentem merecedoras daquilo que conquistaram e não sentem que possuem características e talentos e potencialidades. Então, a definição das altas habilidades e superdotação, para mim, eu costumo dizer assim, são indivíduos com alto potencial, são indivíduos com alto potencial de realização, de velocidade, de processamento, de memória, de percepção, de sensação e vários domínios. E as duplas excepcionalidades têm vários tipos. Então, eu vou trabalhar aqui nesse vídeo um tipo que eu acho que é o tipo mais comum, que é um tipo que eu fiz uma aula toda lá, um pouco mais longa do que esse vídeo vai ser, com vários referenciais científicos que eu vou deixar aqui alguns também, mas tem 18 artigos lá que baseiam aquela aula, é uma aula de mais de uma hora, só sobre a dupla excepcionalidade do TDAH junto com as altas habilidades de superdotação. Então, uma pessoa com alto QI e também sintomas desse transtorno de neurodesenvolvimento que é o TDAH. E é muito difícil você diferenciar uma pessoa com as altas habilidades e uma pessoa com dupla excepcionalidade, porque tem muitas coisas que se entrelaçam, tem muitas características do indivíduo com alta inteligência que parecem sintomas de TDAH. Tem muitas similaridades entre essas duas condições, entre a alta cognição, a alta inteligência e a dupla excepcionalidade. Os indivíduos com alta inteligência têm algumas dificuldades de inibição, de controlar a sua atenção, de monitorar e controlar o seu comportamento ao longo do tempo, de escolher aquilo que eles vão fazer, digamos assim, e eles funcionam muito, às vezes, num modo mais flow. Então, eles têm algumas dificuldades, às vezes, de controle inibitório, de controle de impulso e de surte de atenção, digamos assim. Tem, muitas vezes, dificuldade de controlar a própria atenção. E se você pegar, por exemplo, semelhanças entre TDAH e pessoas com alta inteligência, você vai ver que o hiperfoco está constante nas duas condições, inclusive, na pessoa com dupla excepcionalidade. Então, TDAH, dupla excepcionalidade e superdotação, altas habilidades, todos eles têm hiperfoco. Todos eles têm algum problema, em algum grau, de controlar a própria atenção, de falar, eu vou fazer essa tarefa aí, mobilizar todo o seu sistema motivacional e atencional para aquela tarefa. Então, de todas essas três características, a que tem menos problema com isso é a pessoa com altas habilidades e superdotação isolado sem o TDAH. Então, as pessoas que têm altas habilidades e superdotação, elas têm um maior controle inibitório, elas têm um maior poder de funções executivas, têm melhor memória de trabalho e conseguem se mobilizar mais fácil dessa forma. Mas todas elas têm um pouquinho de dificuldade nisso. E existem várias duplas excepcionalidades. Então, como eu falei antes, uma dupla excepcionalidade é justamente você tem um alto QI, uma pessoa com alta inteligência e você tem ao mesmo tempo um problema de aprendizagem ou algum problema de desenvolvimento. Você pode ter uma pessoa com alto QI e dislexia, você pode ter uma pessoa com alto QI e descalculia, você pode ter uma pessoa com alto QI e TDAH, você pode ter uma pessoa com alto QI e autismo, ou uma pessoa com alto QI e TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou qualquer outra coisa que impacte no desenvolvimento ou na performance dessa pessoa. Então, uma característica das duplas excepcionalidades é isso. Em algumas áreas o indivíduo é muito bom, ele desponta, ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito veloz, muito eficaz, muito criativo. Em outras áreas ele é muito deficitário. Então, a dupla excepcionalidade é isso. Você é duplamente excepcional, duplamente não típico. Você tem uma inteligência que não é típica, uma criatividade que não é típica e também você tem, por exemplo, uma memória de trabalho muito ruim. é uma capacidade inibitória muito ruim. Ou, por exemplo, no caso do autismo ali, uma dificuldade muito grande em entender as emoções, se conectar, entender os contextos emocionais, as pistas de comunicação que o outro te fornece. Então, alta habilidade de um lado e grandes dificuldades de outro lado juntas na mesma pessoa. Esse é o conceito de twice excepcionalidade ou dupla excepcionalidade. Se você quer pesquisar artigos científicos sobre, por exemplo, altas habilidades, superdotação e TDA, você vai colocar a palavra 2E barra LD. 2E barra LD vai ser two exceptionality, dupla excepcionalidade e learning difficulties, dificuldades de aprendizado. Essas são as definições. E existe muito diagnóstico errado justamente por conta de algumas sobreposições, de algumas características. E aí, existem grandes problemas para os indivíduos que têm dupla excepcionalidade porque eles têm uma carga, uma pressão muito intensa em cima deles. imagina você aí, você tem um raciocínio verbal extremamente alto, uma memória extremamente forte, extremamente eficaz, você lembra de detalhes de coisas que aconteceram há 10 anos, de coisas que você ouviu na aula, você nunca anota as coisas e você lembra, mas você tem uma dificuldade extrema em matemática, por exemplo, ou você tem uma dificuldade absurda em monitorar o seu próprio comportamento e se organizar. então você não consegue de maneira nenhuma usar um Google Agenda da vida ou alguma coisa desse tipo ou você tem sérios problemas de procrastinação e de controle inibitório, você fica a madrugada toda jogando algum jogo e não consegue parar, não consegue se inibir, então tem essa dificuldade de frear, de ativar o comportamento de não, eu não vou fazer isso mais agora, chega. Então, essa dificuldade de funções executivas, funções executivas são essas funções que planejam, que freiam, que entendem a longo prazo, então tem muita dificuldade nessas pessoas que tem dupla excepcionalidade porque a sociedade ou os pais da escola muitas vezes enxerga só aquilo que desponta lá em cima, por exemplo, a grande memória desse sujeito ou a grande capacidade de raciocínio que ele tem então todas as dificuldades de organizar comportamento de planejar de funções executivas de se organizar entregar coisas no prazo por exemplo ou ter foco conseguir escolher uma carreira escolher uma profissão escolher um assunto que ele gosta de estudar e isolar todas as outras coisas todas essas dificuldades muitas vezes não são vistas então esses indivíduos eles sofrem uma pressão absurda porque diferente de um indivíduo com altas habilidades e superdotação sem um TDA esse indivíduo que tem o TDA junto ele tem esses problemas essas dificuldades de comportamento de manutenção do próprio comportamento ou de controle da atenção ou até mesmo dificuldades de aprendizagem em algumas áreas específicas só que quase ninguém vai notar isso além desse indivíduo então ele vai ele próprio vai ficar numa espécie de contradição porque ao mesmo tempo ele percebe a capacidade dele em algumas áreas e também percebe a extrema dificuldade que ele tem em outras áreas e às vezes essa dificuldade que ele tem em algumas áreas é tão extrema que chega a ser maior do que um indivíduo por exemplo com uma inteligência média então você pega uma pessoa por exemplo com QI extremamente alto que tem um raciocínio matemático extremamente baixo muito mais baixo do que a média da população então esse negócio extremamente contra intuitivo extremamente difícil de você capturar enxergar ver então muitas vezes essas pessoas sofrem uma pressão extrema primeiramente de si e segundo uma pressão muito grande dos pais ou da sociedade ou da escola porque essas pessoas elas julgam o comportamento desse indivíduo a partir daqueles padrões que elas enxergam aquelas capacidades dele então você enxerga ali a boa memória desse indivíduo você enxerga ali o bom raciocínio desse indivíduo você enxerga quão bem ele escreve por exemplo e você fica cobrando dele que ele também vá bem matemática você fica cobrando dele também que ele seja organizado que ele seja disciplinado e as pessoas que tem o alto QI já tem um problema existem vários estudos correlacionando o alto QI com problemas de consenciosidade com problemas de planejamento organização e diligência então essas pessoas já tem um cérebro mais bagunçado mais desorganizado mais caótico mais acelerado elas já tem um problema nisso então se você tem um TDAH junto os sintomas do TDAH seja no indivíduo que tem uma alta habilidade um alto potencial cognitivo ou não eles são basicamente os mesmos tem vários estudos aqui que eu vou colocar na descrição depois que apontam que os sintomas do TDAH em indivíduos com inteligência média indivíduos com inteligência média indivíduos com inteligência altíssima com TDAH os sintomas do TDAH vão ser os mesmos vão se manifestar da mesma forma só que a pessoa que tem uma alta inteligência muitas vezes cria estratégias compensatórias creative compensation como alguns pesquisadores colocam que mascaram bastante os sintomas do TDAH elas dão algum jeito ali com a inteligência e a fluidez de raciocínio e a rapidez de resolver alguns problemas que são apresentados para elas e podem mascarar então o TDAH então existe muita sobreposição de características e uma delas também é essa dificuldade das pessoas que tem um alto Q uma alta inteligência uma alta criatividade de isolar estímulos irrelevantes e conseguir fazer uma inibição desses estímulos para focar naquilo que é relevante a gente chama isso de baixa inibição latente a baixa inibição latente é uma incapacidade de filtrar estímulos irrelevantes e de separar esses estímulos dos estímulos relevantes baseado na tua história baseado naquilo que você precisa fazer baseado naquilo que o contexto exige os indivíduos altamente inteligentes vão ter uma baixa inibição latente então isso significa que eles vão associar muito mais coisa eles vão ter um repertório interno de associações muito maior então eles vão associar mais semanticamente por exemplo as palavras vão ter uma associação menos comum de palavras quando vem ideias ou eles vão conectar ideias de uma forma mais rápida e isso pode ser entendido encarado visto erroneamente como déficit de atenção problema atencional e não é é um problema de filtro é um problema de filtro de percepções então entra mais percepções elas são não ignoradas como deveriam ou os próprios pensamentos da pessoa ela tem ideias e ela não consegue ignorar essas ideias porque ela precisa fazer um eu preciso fazer aqui um vídeo só que surgiu uma ideia na minha cabeça de alguma coisa que eu não fiz ainda ou eu vi aqui no meu quadro aqui do lado alguma ideia que eu anotei e comecei a pensar nessa ideia então esse pensamento arborizado que a gente chama que as pessoas que tem altas habilidades de superdotação tem as vezes se deve ao fato justamente dessa incapacidade de inibição latente então assim antes de surgir para a consciência para a percepção teria que ser inibido aquele estímulo mas não foi então ele entrou para o campo de trabalho para a área de trabalho da mente digamos assim e a pessoa tem dificuldade então de lidar com isso e isso pode ser muito confundido com o transtorno de déficit de atenção mas são coisas diferentes então essa é uma das características por exemplo que é semelhante e que você pode perceber além disso existem algumas semelhanças por exemplo na maturação do cérebro desses indivíduos o cérebro de uma pessoa com TDAH e o cérebro de uma pessoa com altas habilidades e superdotação eles tem uma maturação lenta do córtex superfrontal então essa maturação lenta é responsável muitas vezes por um traço de criatividade maior então muitas vezes essas pessoas vão ter um traço de criatividade acentuado ambas as pessoas a pessoa com TDAH e a pessoa com dupla excepcionalidade e a pessoa com superdotação também sem TDAH esses três condições vão ter um traço de criatividade bastante frequente raramente você vai ver um indivíduo extremamente inteligente extremamente criativo essas coisas costumam andar muito juntas mas o TDAH também tem muitos estudos encontrando muitos traços de criatividade em pessoas que tem o TDAH e alguns pesquisadores apontam que a causa disso é o desenvolvimento lento do córtex superfrontal então ele desenvolve de uma maneira lenta e isso possibilita de alguma forma a geração de uma criatividade maior tem algumas diferenças então o cérebro de uma pessoa com TDAH tem algumas regiões menores então se você olhar o cérebro das pessoas com TDAH e o cérebro das pessoas com superdotação com altas habilidades que não tem o TDAH você vai ver diferenças em geral o cérebro de pessoas com altas habilidades tem mais conexões entre as áreas a substância branca que é subcortical que conecta as áreas cinzas que é a área dendrítica que é a área cortical ela é uma substância branca que é mais maior o axônio ele tem um diâmetro maior mais milenizado e muitas vezes com mais conexões o cérebro dessa pessoa é maior a massa cinzenta é um volume mais denso a massa branca tem um volume mais denso e tem várias regiões que são mais hiperconectadas e o cérebro da pessoa com TDAH por exemplo ele tem algumas diminuições de tamanho em algumas áreas o giro singular do posterior direito por exemplo tem uma diminuição muitos pesquisadores apontam uma diminuição no volume de massa cinzenta no córtex pré-frontal diminuições no lobo temporal também nos dois lados seria responsável por regulação emocional e por ativar funções de memória esse baixo volume no giro singular do posterior direito estaria mais relacionado então com o controle executivo com a inibição motora com a formulação de alvos para comportamento para atenção e com o comportamento baseado em recompensa muitas vezes vai ter uma redução do corpo caloso também que é aquela estrutura que fica no meio dos dois hemisférios que transmite informações a pessoa que tem altas habilidades de superdotação muitas vezes vai ter esse corpo caloso maior então vai ter uma transmissão uma taxa de transmissão mais alta entre os hemisférios e a pessoa que tem TDAH também vai ter reduções no lobo paretal posterior só para citar alguns exemplos porque tem vários se você procurar artigos sobre a neurobiologia do TDAH você vai ver alterações em diversas áreas alterações na amígdala alterações no corte superfrontal enfim tem várias áreas de modo geral vou colocar um artigo aqui que cita várias e várias áreas do cérebro que tem uma diminuição de volume e o cérebro de uma pessoa com altas habilidades por dotação tem em várias áreas um aumento de volume estudos aqui também que eu vou colocar aqui que apontam 28 regiões cerebrais com volume aumentado em indivíduos com alta inteligência tem a teoria do Heier e do Jung que diz por exemplo que o lobo parietal aqui e o córtex perfrontal desses indivíduos com alta inteligência tem uma conexão muito mais forte então tem várias diferenças que você consegue ver de forma morfológica só que isso é muito fácil de ver quando você pega o TDAH isolado e a superdotação altas habilidades isolada o problema é quando essas duas coisas se juntam as pessoas com superdotação altas habilidades muitas vezes vão ficar desatentas desinteressadas desengajadas procrastinadoras na escola porque existe uma falta de estímulo uma falta de desafio elas pegam tudo o que precisa pegar com muita rapidez entendem tudo o que precisa entender com muita rapidez e ficam entediadas ficam sem fazer nada então é como se fosse uma pessoa que fica com fome e não tem comida então ela fica irritada então ela fica inquieta ela fica irritada ansiosa porque o organismo dela quer alguma coisa e não está sendo saciado muitas vezes o indivíduo que tem TDAH isolado por exemplo pode ficar irritado pode ficar entediado mas porque ele não entende porque ele não consegue porque ele não consegue manejar a atenção ele não consegue permanecer até o final não consegue seguir as instruções seguir um manual seguir um passo a passo essa característica inclusive é presente nos indivíduos que tem uma alta inteligência e sintomas de TDA eles tem dificuldade de fazer esse passo a passo de seguir manuais de seguir protocolos então muitas vezes vão ser indivíduos que vão tentar fazer sempre da forma que eles inventam fazer na hora então vão ali vão instalar uma TV vão instalar lembro de uma vez que eu peguei uma máquina de lavar para instalar e tinha um detalhe muito importante tinha que tirar alguns pinos ali porque senão a máquina podia pifar aquele pino ele era importante tirar porque ele tinha ali uma dinâmica de calibração da máquina imagina se eu não leio o manual e ligo eu posso estragar o equipamento logo depois de comprar então esses indivíduos eles sofrem muito com isso os indivíduos que tem TDAH e que tem dupla excepcionalidade porque eles querem fazer as coisas muito rápido eles não tem paciência de ficar lendo manuais de ficar lendo protocolos por exemplo vai ver um vídeo no YouTube um tutorial vai ver o vídeo em 2x e ainda vai ficar pulando querer ir para o lugar direto o lugar que ele quer ele preferia muitas vezes que fosse uma foto com os passos que ele tem que seguir então muitas vezes eu preferi falar com o chat GPT chat GPT me dá a coordenada para fazer tal coisa porque aí você vem passo 1, 2, 3, 4 e aí você vai lá e tenta fazer tenta e não consegue então muitas vezes os indivíduos com TDA ou com dupla excepcionalidade vão preferir ficar tentando e errando tentando e errando e se frustrando do que seguir aquele passo a passo que muitas vezes para ele é uma tortura a pessoa que tem altas habilidades superdotação sem o TDA muitas vezes não vai ter tanta dificuldade de fazer isso ela vai sim ter uma certa autonomia um senso de autonomia muito forte em geral esses indivíduos eles não gostam mesmo de seguir protocolos eles são muito autodidatas geralmente são pessoas que na faculdade por exemplo ficam muito angustiadas com o ritmo lento dos professores das matérias enfim e acabam estudando muito de forma autodidata então as 3 condições apresentam essa formulação de comportamento por exemplo autodidata mas o superdotado a pessoa com altas habilidades é muito mais por uma coisa que ele escolhe ele acha que é melhor fazer daquele jeito porque ele aprende mais rápido ele aprende melhor e ele fica um pouco ansioso com a lentidão das coisas não é porque ele não consegue se ele decidir e perceber que aquela é a forma mais apropriada de fazer aquilo que aquilo é a forma mais correta e mais segura ele pode mobilizar o seu próprio comportamento e suas motivações e suas emoções para fazer isso já a pessoa com TDA ou com dupla excepcionalidade vai ter mais dificuldade de mobilizar o comportamento para seguir esses protocolos então tem dificuldade de seguir esses parâmetros a pessoa que tem altas habilidades de superdotação sem o TDA tem uma velocidade de processamento maior um controle executivo maior então e tem as funções executivas mais preservadas são pessoas que se dão bem por exemplo em testes cognitivos psicométricos que medem o tempo já as pessoas com dupla excepcionalidade performam pior em testes e tarefas que tem um tempo cronometrado então são pessoas que nos testes padronizados de inteligência um neuropsicólogo vai aplicar aí baterias de testes para fazer identificação se você tem TDA se você tem superdotação se você tem altas habilidades ele vai ver que as tuas performances de velocidade de processamento quando você tem dupla excepcionalidade vão ser performances piores a tua a tua memória de trabalho vai ser menor também e o teu controle de impulsos vai ser um controle de impulsos menor mas muitas vezes o raciocínio verbal vai estar preservado e o o raciocínio geral vai estar preservado no sentido de que essa pessoa vai conseguir fazer raciocínios complexos e aí justamente fica aquela coisa você vê que o indivíduo raciocina muito bem que ele pensa muito bem que ele concatena muito bem só que você não vê as dificuldades que ele tem em organizar o próprio comportamento então uma das coisas que as pessoas com dupla excepcionalidade falam é o seguinte eu entrego as coisas eu consigo entregar mas o custo disso é gigantesco as pessoas não entendem não sabem o que eu estou passando para conseguir entregar isso as pessoas não conseguem entender o quão difícil para mim é fazer essa coisa simples comentário que eu às vezes escudo dessas pessoas que tem esse perfil mais da dupla excepcionalidade do TDA com superdotação eu não consigo fazer essas coisas que parecem simples não consigo entender como é tão simples para os outros e não é simples para mim é tão difícil para mim fazer isso as pessoas que tem superdotação altas habilidades não vão ter tanta dificuldade as coisas simples monótonas chatas não desafiadoras sempre vão ter um pouquinho de dificuldade para esse perfil mas é devido a essa coisa do engajamento da motivação que não vai estigar a performance deles não vai fazer com que as sobressitabilidades deles cognitiva imaginativa intelectual sensorial seja ativada então é como se fosse um cérebro que está sendo subutilizado e quando você fica subutilizado em uma função um trabalho você fica meio desmotivado essas pessoas com dupla excepcionalidade costumam falar que é quase que impossível fazer essas coisas mais simples então elas realmente têm uma dificuldade muito grande em seguir esses protocolos e uma dificuldade muito grande em se mobilizar às vezes para tarefas muito simples eu entendo tudo que o professor de filosofia fala entendo tudo que aquele livro complexo ali de matemática teórica física teórica diz mas eu não consigo me organizar para lavar a louça todo dia não consigo me organizar para fazer a mesma tarefa todo dia fazer o almoço todo dia no mesmo horário enfim coisas desse tipo então esses indivíduos que têm a alta inteligência sem o TDA eles têm uma capacidade de controle comportamental e cognitivo bem maior do que o indivíduo com dupla excepcionalidade e por isso que vem a palavra underachievement underachievement é justamente isso assim você vê que o indivíduo poderia alcançar mais você vê que o indivíduo poderia muito mais você vê que o potencial dele dá muito mais possibilidade do que ele conseguiu até hoje tornar real mas ele não consegue então essa característica da dupla excepcionalidade está muito presente nos artigos científicos quando você estuda em populações escolares ou acadêmicas muitos dos estudos como você sabe de psicologia são feitos com estudantes de psicologia em universidades estudantes de graduação então você vai ver esse perfil underachievement esse perfil de subaproveitamento de potencialidades de inteligência de cognição de memória etc então vão ser indivíduos que vão estar vivendo abaixo do seu potencial e aí a inteligência geral deles por exemplo em pontuações pode baixar devido a essas discrepâncias então uma das coisas que você usa para identificar por exemplo tem um dos artigos que eu vou colocar aqui nas referências tentou falar de um modelo para você diagnosticar então você viu como é difícil diagnosticar essa condição então uma pesquisadora tentou bolar um modelo para você identificar esses sujeitos porque o perfil cognitivo deles não existe basicamente não existe perfil cognitivo de duplo excepcional é muito mais fácil reconhecer uma pessoa com altas habilidades superdotação ou uma pessoa com TDA do que você diferenciar uma pessoa com TDA superdotação e duplo excepcionalidade saber quem é quem os indivíduos duplamente excepcionais eles tem características muito discrepantes então vai ser uma pessoa que vai ter ali três características numa pontuação cognitiva muito alta e uma ou duas ou três muito baixas então são indivíduos que vão ter uma uma discrepância muito grande entre as suas características então as suas forças e as suas fraquezas elas estão muito distribuídas então se você pegar uma pessoa com TDA você provavelmente vai ver desempenhos menores em várias áreas se você pegar uma pessoa com alta inteligência com altas habilidades com superdotação você vai ver desempenhos maiores em várias áreas e se você pegar uma pessoa com dupla excepcionalidade você vai ver esse perfil de um gráfico mais bagunçado mais heterogêneo então entre intraindivíduo dentro do indivíduo as forças vão ser muito diferentes entre si e entre os indivíduos também vai ser diferente muito o indivíduo A do indivíduo B do indivíduo C e por isso que torna tão difícil a identificação porque você não tem um padrão que você pega e diz sujeito com dupla excepcionalidade TDA mais superdotação tem essa e essa e essa e essa e essa característica cognitiva algumas que são mencionadas em quase todos os artigos que eu li é dificuldade de processamento de informação no que diz respeito a velocidade na velocidade de processamento de informação esses indivíduos performam menos e na memória de trabalho esses são dois construtos que sempre aparecem em vários e vários estudos mas é difícil de você pegar um padrão desses indivíduos mas outra característica deles é essa discrepância entre habilidades então se você vê uma pessoa muito boa em alguma área e em duas ou três áreas parece que ela é pior do que as outras pessoas do que toda a população geral então você fica de olho e você começa a olhar com mais carinho então você pega por exemplo um estudante que tem uma memória excepcional que tem um raciocínio muito veloz verbal fala muito bem se expressa muito bem escreve muito bem só que é extremamente desorganizado extremamente procrastinador não consegue fazer coisas mínimas não consegue fazer coisas básicas ou extremamente desatento então você começa a prestar atenção porque o superdotado pessoa com altas habilidades pode ficar desatento por falta de estímulo por falta de desafio mas se você colocar o desafio se você colocar o estímulo você vai capturar a atenção desse sujeito então muitos superdotados muitas pessoas com altas habilidades superdotação são identificados como tendo TDA nas escolas porque as escolas não dão o subsídio cognitivo intelectual para eles a escola fornece um modelo padronizado de conteúdo e esse indivíduo não consegue performar porque ele não consegue extrair daquele ambiente escolar aquilo que ele precisa então essa é uma característica de todos os grupos do TDAH do duplo excepcional do superdotado todos eles vão ter dificuldade de extrair o que eles precisam do ambiente escolar então uma das coisas extremamente relevantes e extremamente necessárias para você ter desempenho dessas três condições é você ter estimulação apropriada por exemplo na dupla excepcionalidade você tem que respeitar a sincronia desse indivíduo se você tiver uma escola um professor um pai por exemplo que acha que o indivíduo vai performar bem em tudo porque ele vê a performance desse indivíduo em cinco áreas lá em cima ele vai causar um mal extremo para esse indivíduo ele vai causar uma pressão psicológica emocional extrema para esse indivíduo porque nessa área de organização por exemplo ou de controle de impulsos esse indivíduo não tem essa habilidade e o pai ou a escola vai julgar que ele tem então vai dizer assim mas como que você não consegue fazer isso você é tão inteligente então essa é a frase que é dita muito para essas pessoas com dupla excepcionalidade não entendo como o fulano não consegue fazer isso como que ele não consegue se ele é tão inteligente como é que ele esquece os compromissos se ele é tão inteligente como é que ele esquece os compromissos se ele tem uma memória tão boa como é que ele esquece os compromissos se ele lembra de coisas que ele viu 10 anos atrás ele lembra de detalhes de filmes de nome do filme o nome do diretor do filme ou sei lá de coisas que ele viu há 10, 15 anos atrás e ele não lembra o compromisso que ele firmou comigo semana passada então essa é a dificuldade dessas pessoas então se você não respeita essa assincronia deles você vai estar causando um mal estar psicológico muito grande e isso é uma coisa extremamente rara de você encontrar em qualquer família ou escola você pegar um pai ou um professor que olha para esse indivíduo e diz beleza esse indivíduo tem essa capacidade e essa capacidade mas ele tem essa e essa dificuldade eu vou respeitar ele vou dar tarefas que aproveitem as potencialidades dele aqui mas também vou tentar desenvolver essas fraquezas e vou cobrar dele no nível que ele consegue entregar essas coisas que ele tem mais dificuldade e não tentar nivelar tudo e tentar extrair desse indivíduo um desempenho hiper acentuado em todas as áreas porque ele não tem condições neurofisiológicas cognitivas emocionais de fazer isso então as pessoas que são mais emocionalmente perturbadas destruídas cansadas emocionalmente fragilizadas desses três grupos muitas vezes são os duplos excepcionais a pessoa com TDA também vai sofrer muito vai ficar com um cansaço extremo o cansaço de não conseguir controlar as atenções as emoções as cognições vai fazer com que ela deprima muitas vezes a pessoa com superdotação pode deprimir por pensamentos resistenciais pela complexidade da cabeça dela por sentir as coisas com muita intensidade que são as sobrestabilidades que a gente comentou já num vídeo aqui do canal mas essas pessoas com dupla excepcionalidade sofrem uma pressão gigantesca e essa pressão gigantesca é a pressão da autocobrança e a pressão da cobrança dos outros então os ambientes que elas frequentam não percebem a discrepância de habilidades cognitivas e de comportamento que elas têm e cobram que elas entreguem tudo no mesmo nível e essa cobrança é internalizada muitas vezes essa pessoa se cobra muito e as pessoas de fora cobram muito também a escola cobra muito os pais cobram muito e essa pessoa vai performar ainda pior por conta dessa cobrança e dessa pressão extrema que ela sofre alguns comportamentos diferentes por exemplo entre o TDAH e a pessoa com altas habilidades a pessoa com altas habilidades tem uma coisa que a gente chama de Race to Master que é como se fosse uma urgência uma força para masterização então eles querem dominar tudo eles querem entrar num campo eles querem ler tudo que existe sobre aquilo eles querem assistir todos os vídeos que existem sobre o assunto eles têm essa urgência essa ultramotivação e isso tem algumas explicações morfológicas tem algumas características no cérebro dessas pessoas eu explico isso lá dentro do nosso curso lá na aula sobre dupla excepcionalidade quais são as morfologias dessa dessa condição que a gente chama de Race to Master a pessoa com superdotação a altas habilidades tem uma motivação sustentada mais fácil então ela consegue motivar-se e ficar motivada com algo por mais tempo muitas vezes as pessoas com dupla excepcionalidade vão dizer que a motivação delas por algo some do nada por motivo nenhum então ela está ali super engajada com alguma coisa ela acorda aquela coisa nem existe mais ela não sabe nem que aquilo existe ela não quer mais nem saber daquele assunto muitas vezes aquele assunto era extremamente interessante no dia anterior a pessoa com TDAH tem esse comportamento inquieto tem esse comportamento muitas vezes opositor que vai diferenciar do superdotado por exemplo na questão de o superdotado se oposiciona mas se oposiciona a coisas arbitrárias sem sentido e não só porque ele ficou com uma emoção alterada então o TDAH às vezes tem essa alteração emocional essa desregulação emocional e se torna por exemplo uma criança muito opositora então a pessoa que tem TDAH também tem o hiperfoco fica horas e horas e horas hiperfocada em algo não lembra de comer não lembra de tomar banho etc a pessoa com superdotação e afusabilidades também tem esse hiperfoco e a pessoa com dupla excepcionalidade também tem esse hiperfoco a diferença eu acho que o hiperfoco do superdotado é um hiperfoco um pouco mais consciente é um hiperfoco que ele consegue ter um pouco mais de controle ele consegue lembrar que ele está ali fazendo aquilo às vezes e querer continuar é uma coisa um pouquinho mais é uma percepção um pouco maior que ele tem mas eu acho que as três condições a pessoa entra num flow mesmo ela entra naquele fenômeno que o Mihaly descreveu que é o flow a pessoa entra num estado motivacional extremamente alto onde os limites do eu são perdidos eu não sei quem sou eu não sei que dia é eu não sei qual é o tempo que eu estou aqui eu não lembro de comer eu não lembro de fazer nada quando eu vejo três horas já passaram cinco horas já passaram o dia já amanheceu então o hiperfoco está presente em todas autocobrança também está presente em todas sem dúvida nenhuma superdotado se cobra demais TDAH se cobra demais por conta dos erros que ele comete então ele acha que a autocobrança vai ser meio que como se fosse uma estratégia compensatória para fazer o alerta para fazer a atenção funcionar então sempre ansioso porque comete alguns erros já trabalhei por exemplo com pessoas que trabalhavam no financeiro e aí esquecia de um zero ou colocava um zero a mais aí afeta todo o funcionamento ali da contabilidade por exemplo então vai fazer aquele negócio que tem que ser feito já com um pouco de ansiedade um pouco de autocobrança como estratégia compensatória para criar esse alerta as pessoas que tem o TDAH e as pessoas que tem a dupla excepcionalidade em geral tem uma autoestima um outro conceito mais prejudicado do que a pessoa com altas habilidades e sem o TDA então são pessoas que às vezes sofrem mais bullying a pessoa que tem a pessoa que tem a dupla excepcionalidade sofre mais bullying por conta dessas características da desatenção da procrastinação e a pessoa que tem superdotação também sofre bullying às vezes mas é por conta de uma estranheza de interesses de uma desconexão de interesses ou de um isolamento social e existencial cognitivo intelectual então o bullying dessa pessoa vai ser muito mais porque você é muito diferente essa pessoa é muito esquisita olha o que ela gosta olha o que ela pensa olha como ela se interessa pelas coisas e pouco por causa do comportamento dela em si o comportamento digo a hiperatividade a desatenção a procrastinação então a pessoa com TDAH vai ter ali uma dificuldade de aprender uma dificuldade de por exemplo ler um livro até o final ela vai ter um traço de criatividade alta às vezes ou quase sempre segundo alguns estudos vai ser uma pessoa por vezes desafiadora vai ser uma pessoa que tem uma memória um pouco mais prejudicada e vai ser uma pessoa que tem esses sintomas de procrastinação a não ser que ela entre em estados de hiperfoco muitas vezes são pessoas também que vão ter uma certa propensão a substâncias a uso de substâncias abuso de substâncias a pessoa que tem altas habilidades superdotação apesar de ter uma hipersensibilidade sensorial e tudo mais ela não costuma ter tanto problema de vícios de envolvimento com substâncias de uma forma que prejudique a longo prazo ela geralmente tem um senso de autocobrança e de controle muito mais acentuado então ela tem mais dificuldade de se soltar digamos assim então relatos por exemplo de pessoas que usavam droga só para tentar se encaixar com os amigos ou que não usavam nenhum tipo de droga que altera as percepções ou qualquer coisa do tipo por medo de perder esse controle por medo de perder essa guia dos comportamentos e das emoções e das percepções então são pessoas que vão ter menos problema com isso menos problema com drogas vícios em geral de substâncias a pessoa que tem TDAH tem mais propensão a esses vícios devido a toda aquela questão dopaminérgica e a pessoa com dupla excepcionalidade então vai ser um pouco parecido com o TDAH só que ela vai ter também essa autocobrança ela vai ter essa autocobrança e vai ter esse grande senso de que alguma coisa está errado de que ela está fazendo alguma coisa errada então vai ser uma pessoa que vai poder ter a propensão biológica para consumir uma substância mas vai ter uma autocobrança muito intensa em cima disso então você viu como é difícil fazer todo esse diagnóstico você viu que tem um monte de semelhanças entre essas características tem a baixa inibição latente nas pessoas altamente criativas e altamente inteligentes que parece desatenção autocobrança está presente em todos o hiperfoco está presente em todos problemas de organização e planejamento estão presentes em todos no TDAH por conta de déficits em áreas do cérebro que são responsáveis por fazer esse controle no indivíduo altamente inteligente por conta do baixo traço de conscienciosidade que é medido através do teste Big Five por exemplo que você pode fazer inclusive na internet tem várias características que são similares nessas três condições e aí o que você pode fazer você pode fazer uma testagem neuropsicológica os neuropsicólogos fazem testagens várias baterias de testes várias sessões você faz várias sessões você faz um psicodiagnóstico avaliativo psicométrico e você faz várias sessões com vários testes vários instrumentos diferentes para você aferir então nos estudos o que as pessoas recomendam para você diagnosticar as altas habilidades superdotação testes de QI testes de criatividade testes de memória testes de raciocínio verbal testes de raciocínio não verbal inteligência fluida inteligência cristalizada inteligência fluida é mais essa capacidade de absorver informações novas inteligência cristalizada tem mais a ver com a educação com aquilo que você pode proferir sobre aquilo que você aprendeu então é mais dependente da escolarização da educação do acesso cultural então você vai fazer uma bateria de testes você vai fazer várias sessões com o neuropsicólogo e ele vai avaliar vários domínios atenção percepção controle limitório funções executivas memória memória de trabalho memória de longo prazo memória de curto prazo ou você pode fazer o nosso curso o nosso curso ele é uma porta de entrada pra você fazer essas identificações porque muitas vezes você não tem profissionais que fazem isso perto de você ou você não conhece e você não quer passar por todo esse processo avaliativo ou você não quer fazer isso antes de ter certeza que você precisa por exemplo então é um processo mais caro e mais demorado então a gente fez o nosso curso baseado nisso pra ser uma porta de entrada de identificação e pra fornecer materiais técnicas e instrumentos práticos pra você lidar com essas questões isso que eu falei aqui é baseado numa das aulas que foi a última aula que eu fiz a gente atualiza o curso semanalmente com novas aulas e a gente coloca lá todas as referências todos os artigos que embasam as nossas ideias as nossas aulas então é um curso prático pra pais pra professores pra você que tem essas características e quer identificar quer entender como lidar com isso quer entender o que é que você tem como que você funciona e tem várias pessoas que já entraram e que já estão sendo impactadas por esse conhecimento então se você acha interessante não deixe de buscar conhecimento porque o conhecimento ele liberta você da autocobrança liberta você da comparação você entende que você tem um funcionamento neurodivergente você para de querer se cobrar funcionar de um modo neurotípico por exemplo esse conhecimento que a gente tem lá dentro a gente tem uma aula que fala bastante sobre a relação negativa que é encontrada na estatística entre alto QI e baixa conscienciosidade então você afere o QI de uma diversa população e você depois tenta medir o nível de disciplina e de controle comportamental que esses indivíduos tem o nível de planejamento que eles tem e o nível em que eles conseguem cumprir todo esse planejamento e aí você vai ver que muitas vezes em muitos artigos você vai encontrar uma correlação neutra zero entre alta inteligência e a conscienciosidade ou você vai encontrar às vezes uma relação negativa ou seja quanto mais alta inteligência pior é a industriosidade do sujeito pior é essa capacidade dele de trabalho duro sustentado por um longo tempo então você saber disso já te faz se cobrar menos você saber por exemplo da questão da autocobrança e dessa pressão que a pessoa com dupla excepcionalidade tem já te previne também de algumas coisas por exemplo aqui tem um estudo que mostra os perfis de adoecimento aqui em cima você vê o adoecimento de pessoas com dupla excepcionalidade e embaixo você vê o perfil dos diagnósticos das doenças do grupo controle ou seja das pessoas com o alto QI mas sem o TDAH então você veja olha só como é alto em comparação com as duas condições né por exemplo aqui depressão maior transtorno bipolar transtorno do pânico fobia fobia social ansiedade generalizada delinquência agressividade então veja se você sabe dessas coisas você não vai estar achando que esses são problemas de ordem de caráter de ordem são problemas morais são problemas os quais você tem uma culpa em cima deles são características que você possui são características morfológicas do teu cérebro são características neurofisiológicas são características emocionais são padrões de comportamento que você carrega que são muito influenciados pela genética são muito influenciados pelo desenvolvimento do teu cérebro pelo modo como teu cérebro funciona pelo tamanho dele pelo tamanho das estruturas pelas conexões que tem ali então o conhecimento te liberta de muitas questões patológicas e além disso a gente fornece alguns dados de técnicas e algumas práticas importantes para você começar a colocar em prática para você lidar com essas questões então o nosso curso é para você que quer entender melhor essa condição da pessoa com alta criatividade alta inteligência e a gente vai fazer agora uma série sobre a dupla excepcionalidade então a gente vai fazer uma aula sobre já fizemos a aula sobre o TDAH e superdotação vamos fazer uma aula sobre alta inteligência sobre a superdotação e o autismo os transtornos do espectro autista então vai ter um módulo ali sobre as duplas excepcionalidades então vamos trabalhar várias dessas condições onde o indivíduo tem essa condição paradoxal de uma alta habilidade de um lado e uma deficiência de outro então se você gostou do conteúdo se inscreve no canal ativa as notificações deixa um comentário e a gente se vê lá dentro do curso se você gostou desse material aqui que é o material resumido você com certeza vai gostar muito mais do que tem lá dentro e toda semana a gente atualiza a gente se vê no próximo vídeo comenta aqui o que você achou e não esquece de compartilhar esse material com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo porque afinal de contas esse conteúdo é um conteúdo extremamente escasso aqui no Brasil então tem muita gente sofrendo por conta da não identificação dessas características e de não ter a menor ideia que isso tem um motivo neurológico fisiológico que tem vários estudos uma literatura extensa vasta explicando essas condições a gente tem um grupo no Telegram também onde as pessoas que se identificam com essas características trocam ideias vai estar aqui na descrição também e os links para os cursos vão estar aqui também se você ficou com alguma dúvida sobre o curso vai ter aqui embaixo também um link do WhatsApp onde você chama o nosso suporte e eles esclarecem para você qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo do curso sobre como funcionam as aulas etc as aulas são semanais já tem aulas gravadas lá tem mais de 30 aulas tem mais de 20 aulas na verdade mais de 30 horas de aula algumas aulas tem PDF sempre que a gente fala alguma coisa que tem artigo científico relacionado a gente coloca a referência para você e tem um grupo também de alunos no Telegram as pessoas que já entraram no curso já fizeram o curso então a gente se vê na próxima um grande abraço e até mais e até mais Vamos lá.